O Duartinho, obrigado Lenda, bem que você podia ir de dupla agora com o BMO, é o Duartinho que te amandava. Eita porra, desenterrou o BMO, né? Eita porra. Tá falando comigo ou com o Cris? Não sei, deve ser, eu sei. É, eu ganhei com o BMO lá, aquela de dupla, né? Foi mesmo, foi, mano, me bala pra caralho, você não lembra que tem o BMO contra o caldo? O BMO, ele também tem um mistério, nossa, cuzão, o BMO remou demais esse dia, meu irmão, ele tem um mistério, né, mano? Ele amassou esse dia, ele tem um mistério. Pra ele não voltar, às vezes, assim, tipo, antes de querer ir pro aniversário, tá ligado? Mas, quando ele sempre volta, assim, né? Acho que tá meio chapado, nós tá meio chapado também, viado. Às vezes, quando nós rimos, é meio chapado, é foda, viado. A gente pensa pra caralho, mas não sai, tá ligado? Mas, papo reto, é tanto que dos aniversários também, ele tem um dos fatalities mais foda dos aniversários, né, mano? Acho que tem a batalha mais vista do aniversário, aquela com o Naui. É, esse fatality dele, eu acho um dos mais foda, mano. Fizer um top 3, acho que tá, mano. Perderam pro próprio esperma, tipo, algo assim. Esse é o Naui, que é imitar o Freud, perdendo a batalha pro próprio espermatozoide. Nossa! Aí, ó, lembrou a rima agora, hein, VVC. Não, porra, eu fiz um conteúdo esses dias que perguntaram pra mim qual que era a rima mais impactante da história da batalha da aldeia. Aí eu lembrei dessa, tá ligado? Essa, com certeza, mano. É difícil falar, mas essa tá entre a top 3 mesmo, né? Tá mesmo? Tá, viado, essa é muito sinistra. O bagulho quase cai, viado. A casa de show quase cai quando ele manda essa, viado. Eu tava lá no backstage na hora. Papo reto, quando ele manda essa, viado. Eu acho que tava com o Rafa, não sei. E eu lembro de escutar assim... O Rafa Moreira? Pô, mano, ensurdecedor lá no backstage, ó. Bagulho doido. Ih, mano, o BMO, ele, tipo, o bagulho dele foi muito longe, mano. Eu lembro que eu pegava uns Uber, e aí, ah, você faz batalha de rima? Conhece o menino que rima com o pai dele? É, mano. Sempre. Muito, muito, muita gente fala isso, mano. Que bagulho louco, né, mano? O menino que rima com o pai dele, era uma... O bagulho que furou a bola foda, mano, pra época. Teve o bagulho também que ele fazia no McDonald's. Eu vejo esse galoista assim, se você tem mau contato com ele. Oxe, esse dia ele postou um vídeo falando que queria chamar algum MC do peso dele pra porrada, que ele ia. Ah, no FMS, no Fat Music Show lá. É. Caraca. Ele falou, ó, eu tô aqui pra um não sei o quê, se tiver um MC 62 quilos. Mas era foda, né, BMO? Caralho. Se tiver um MC 48 quilos. O Jafari tem 62 quilos? O Jafari deve ter. É, eu tenho 67, cara. Dá pra você sair na porrada com o BMO? Se eu perder um quinhão, os caras queriam uma batalha de dupla, nós agilizou uma porrada. Uma porrada. O UFC, caralho.